Oi pessoal, tudo bem? Olha eu, Léo Ribeiro, aqui de volta, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou fazer um vídeo de receita aqui na cozinha, vou fazer um milkshake, eu aprendi e assim, eu aprendi o seguinte, a mulher ensinou a fazer como você tem que colocar 100ml de leite, de 3 a 4 bolas de sorvete, bater pouco e aí se você quiser agregar com ovo maltine, biscoito recheado, sonho de valsa aí vai de cada um do sabor que quiser, por exemplo, se quiser negresco de óleo coloca de 3 biscoitos de óleo, mas o legal é você bater antes no leite e não com sorvete, eu vou fazer essa experiência junto com vocês Olha só, eu já coloquei aqui 100ml de leite, agora eu vou colocar 3 bolas de sorvete a 4 mas antes de colocar esse sorvete, eu vou preparar o sabor que eu quero eu vou querer um milkshake da bolacha Wave for Max, da Hershey's, que eu adorei essa cookie aqui, Cooks and Creme, que vem recheio de branco vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês, peraí olha só, o biscoito é assim, tá vendo, é esse aqui, eu vou colocar ele agora olha, eu quebrei 2 biscoitos aqui, eu acho que 2 biscoitos já são, já é essencial e vou pôr 1 colher de ovo maltine também, ou depois, não, ela pôu depois, né, fica mais gostoso depois vou triturar tudo e depois colocar as 3 bolas de sorvete vamos ver eu espero que fique bem legal ó, deu uma triturada já deu uma consistência ali de milkshake, né mas aí agora falta o principal, que é o sorvete bem gelado vou colocar 3 bolas, peraí procurar a colher aqui de tirar sorvete pra mostrar pra vocês opa essas gavetas falsas todos os detalhes aqui em casa, meu pai comprou desses 3 sabores eu vou misturar, vou colocar uma de chocolate porque chocolate é chocolate, né uma bola vou pôr bem generoso 2 bolas, vou colocar agora desse aqui de acho que é creme e a terceira bola, eu vou pôr chocolate também eu ia pôr de 2 de leite mas eu vou colocar de chocolate acho que 3 bolas, bem generosa, tá bom tá bem generosa, viu gente agora que vem o tchan da coisa você tem que bater só dando pressão pra não virar leite bem ralo vamos ver se tá rolando não tá indo vamos vamos bater acho que já deu, hein dá mais uma batidinha aqui e tá ok pronto, tá pronto o milkshake vou pôr no copo e já mostro pra vocês pronto, gente coloquei uma colher de ovo maltinho ali e pronto só tomar fácil, né 100ml de leite para 3 bolas bem generosas de sorvete bate bem devagarzinho pra ficar consistente e pronto assim ficou meu milkshake até a próxima gente tchau Tchau.